Meu nome é Verônica Gomes, o Centro Comunitário Irmãos Kennedy tem 54 anos de atuação, um legado histórico no território, atua com o desenvolvimento comunitário, com a inclusão social e o impacto social. Atualmente, nós geramos emprego e também reabrimos a creche, onde temos 82 crianças sendo assistidas de 7 horas da manhã às 17 horas. Temos também diversos projetos sociais com crianças, adultos, mulheres e idosos, atividades e oficinas. Nós temos o Bazar Solidário, as atividades acontecem de segunda à sexta, de 9 às 17 horas. Nós temos o Projeto Arte de Conviver, o Projeto Mulheres Empoderadas, nós temos as Rodas de Conversas e também o Centro de Convivência e Fortalecimento de Equipos. Atuamos com instituições parceiras que realizam também atividades. Tudo que a gente entende que é para o propósito do empoderamento do território, nós abraçamos para ampliar as oportunidades para a população. Esse trabalho é muito importante, nós atuamos com uma equipe de voluntários, é um trabalho realizado com muito amor e dedicação, porque a gente acredita, de fato, na transformação social. Nós queremos, sonhamos, buscamos planejar e alcançar outras possibilidades para que essas pessoas consigam também ter essa independência financeira e proporcionar uma mudança, não só aqui no território, mas em suas vidas, especialmente. Invista no Centro Comunitário que você vai estar transformando pessoas, dando possibilidades para a mudança de vida. Vem aqui. Vem aqui. Legenda Adriana Zanotto